esse cabelo você vai repartir na lateral ou no meio do jeito que você preferir eu vou separar aqui uma parte de franja vamos dizer assim dos dois lados que eu quero deixar esse cabelo aqui um pouquinho mais soltinho em uma das laterais eu vou pegar uma faixa de cabelo aqui na diagonal dividir em três e vou iniciar uma trança invertida de três pontas onde eu vou embutir mechas dos dois lados agora a partir daqui eu vou soltar uma mecha pequenininha e separar cato outra mecha e vou embutir mais uma vez tiro uma mecha fina separo pego outra mecha e vou embutir separei uma mechinha vou embutir outra separa uma mechinha e vou embutindo outra o que acontece eu estou embutindo eu estou embutindo as mechas deixa eu te mostrar aqui não estou pegando você pode vir trazendo essas mechas embutir o cabelo inteiro eu quero deixar uma parte soltinha por isso estou pegando só aqui de cima de novo soltei uma mechinha fina e vou embutir outra na parte de cima mais uma vez separei aqui e já coloco por baixo e vou embutir uma parte antes de ir para o outro lado eu vou fazendo isso até chegar lá na outra ponta na altura que eu quero você pode vir na mesma direção aqui em cima formando uma coroa ou você pode descer na diagonal como eu vou fazer aqui aqui eu terminei de embutir tá vendo eu não quero mais embutir mas mesmo assim eu vou soltar uma mechinha antes de passar aqui também eu solto uma mechinha antes de passar e aqui embaraçou todo o cabelo e agora eu faço mais um pouquinho reserva esse final de trança agora gente eu vou voltar onde eu comecei a soltar as mechinhas em cima e embaixo a primeira mechinha que eu soltei em cima vou fazer aqui a de baixo primeiro soltei aqui a mechinha de baixo vou dividir a primeira em três vou começar uma trancinha normal junto dessa principal então a trancinha de baixo e eu vou embutir cada uma das mechinhas que eu fui soltando só que eu vou dividir em duas partes e eu vou dividir e eu vou embutir cada uma dessas duas partes agora a outra metade continua aqui a trancinha vou pegar mexinha vou dividir em duas vou embutir uma continua minha trancinha e vou embutir a outra parte vou fazendo essa trancinha bem grudada na principal cheguei aqui no final vou fazer mais um pouquinho embutir aqui a última parte vou fazer mais um pouquinho e vou deixar reservado junto com a outra principal volto lá no início novamente e agora eu vou fazer a parte de cima a mesma coisa que eu fiz aqui na parte de baixo pegando a primeira mecha vou dividir em três e começar uma trancinha também invertida onde eu vou embutir fazer os as mexinhas que eu fui soltando aqui também divididas em duas partes iguais e enquanto eu vou fazendo aqui eu quero mandar beijo o beijo de hoje vai para turminha que faz parte do grupo tranças e penteados grupo que é lá do facebook esse pessoal manda foto das tranças manda foto dos penteados e eu tô colocando aqui você também pode participar coloque a sua foto com nome e cidade que você vai aparecer aqui na hora do beijo e o primeiro beijo de hoje é da gildane alves de aracaju em sergipe o segundo é da nele isaguirre ela é de monte de novo leão méxico ai gente que lindo olha o méxico aí com a gente muitas graças nele muito linda tu muñequita se você também quer participar da hora do beijo deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e a sua cidade eu coloco aqui agora se você quiser mandar uma foto do seu trabalho entre lá no nosso grupo seja um membro e participe não esqueça gente deixa o meu like aqui embaixo compartilhe inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as novidades aqui tem a curvinha você faz a curvinha junto terminou de embutir completa a trancinha até alcançar lá onde está a sua reserva colocou tudo junto passa o elástico de silicone aqui você pode cobrir ou colocar um adorno que você prefira aqui você pode ir ajeitando viu que no final ela está caída ó ela deu uma caída aqui você pode colocar com um grampinho fechado por dentro da trança e segurar aqui ó a parte da frente fica o cabelo solto e atrás esse trabalho muito lindo e fácil gente isso aqui não é difícil de fazer é só trança de três pontas e olha que bonito que ficou quero deixar meu super obrigada um beijo muito grande para vocês e até a próxima